Agora, o grande ponto, Júnior, é o seguinte, voltando a falar das crises deflacionárias, a deflação é simplesmente a eliminação de maus ativos, e isso é uma bolha recessiva. Aí as pessoas falam, ah, o pessoal vai fugir para liquidez para pagar dívidas, então o Bitcoin vai perder valor num cenário desse, etc. Não é verdade, basta a pessoa se endividar, como diz o 3-8-1, em moeda fraca, e acumular patrimônio em moeda forte. Ah, mas aí o Bitcoin é volátil, não sei o quê. Eu não me lembro quem falou, você talvez saiba, Atrezo, que você é um especialista em Bitcoin, que o Bitcoin é um mecanismo de transferência de renda de pessoas com alta preferência temporal para pessoas com baixa preferência temporal. Então o sujeito que souber manter os seus ativos em Bitcoin, apesar de bolhas recessivas ou não, vai acabar se tornando new nobility. Estou errado? A tendência é essa, né? As pessoas que preferiram acumular cobre, quando prata passou a ser padrão de valor, foram obliteradas. Os países, pessoas e empresas que rodaram prata com o seu gold standard foram obliteradas. E a tendência é quem casar com real. Vai acontecer o quê com quem acumular um monte de real em casa? A inflação real não é índice de preço. A inflação real no Brasil, ano passado, foi 18%. Eu duvido que seja menos esse ano. E provavelmente ano que vem vai ser mais do que esse, né? Porque o Brasil precisa tirar da cabeça essa mentalidade de que inflação é empresário subindo preço. Não é! Nível de preço é uma coisa, inflação é outra. Sabe o que é inflação? Inflação é o puto do governo expandindo a oferta monetária sem lastro, falsificando a tua moeda. Isso vai refletir nos preços, mas são duas coisas separadas. É isso. Se vocês quiserem ler o Redpill, meu livro, tem lá, minhaonra.net. Agora tem um outro livro, que é ainda mais importante pra vocês, se você quiser dominar os conceitos que a gente tá comentando aqui, que é As Seis Lições de Ludwig von Mises. Tem pessoas que têm doutorado, tem pós-doutorado, que não conhecem esses conceitos, bicho. Aí é difícil. Por que que as pessoas que têm premissas semelhantes, pessoas que têm premissas semelhantes, chegam, as premissas semelhantes e a mesma lógica, chegam às mesmas conclusões, não é isso? Esses aqui são os critérios objetivos e verdadeiros. É isso aqui que é inflação e não merda de índice de IBGE, que IBGE argentino, o vagabundo lá dos Kirchner já tá na cadeia, né? Esse comando do cara? Era massa? Não, o cara que fazia o que a Kirchner botou lá pra mentir no IBGE argentino já tá na cadeia, né? O mágico que eles contrataram lá, comando do cara? Não era massa, não. Não, não era massa, não. Um cara kirchnerista que gerava os dados mentirosos de inflação da tua toda lá. Eu lembro desse episódio, só não lembro o nome do boludo. Lembro do episódio também. Era um petista boludo lá. Kirchnerista do inferno. Acabou, tem mais uma pauta. Agora a gente tem que falar sobre o colapso societário. Mais ainda? Júnior? Não, porque assim, se existe um ciclo... Não é com o cara do foguete, porque a gente vai falar de demografia a porra toda. Não, mas se existe um ciclo... Eu quero entender. Primeiro, em que parte do ciclo a gente tá? Do fourth turn, de qual ciclo? Sim, do ciclo de colapso societário. Já deixou de ter fecundidade? Já. Já teve domínio de valores femininos? Já. O welfare do Estado Social já atinge o seu ápice. A tendência é inclusive diminuir, né? Sim. Tem Estado Social em Cuba, na Venezuela tem negócio de bolsa mãe solteira? Não. Não tem dinheiro? Tem PI, tem picanha sem a anha, não é isso ou não? Não é isso que eles recebem lá ou não? E a hora que o sistema previdenciário fica mais insustentável do que eles já... Picanha sem a anha, só pica. Mas me fala, o que vai acontecer, Oitão? Só pica. Sim. O que vai acontecer a hora que a pirâmide etária não sustenta mais o esquema de pirâmide previdenciário? As projeções oficiais do IBGE é 2070 ter mais aposentados que contribuintes. Mas eu acho que uns 20, 25 anos antes, já era, não vai ter... Como é que o IBGE vai... Como é que chama? O INSS vai sustentar a galera com 2, 3 pessoas contribuindo a dar da barela? Muita gente, 56 milhões de pessoas estão no Bolsa Família ou receberam algum tipo de auxílio. Pois é. E quem garante o valor da moeda estatal? É esse estado falido que não tem como sustentar o esquema que ele mesmo criou. E seus compastas, quem tem ação, tesouro direto e diz que não tem problema nenhum, eu não financio o aborto comprando tesouro direto. Eu não financio a viagem de Janja, a reforma de Janja comprando tesouro direto. Se você tem reais na conta, se você tem saldo positivo em real, você financia esse regime, você é compasta de tudo que esse regime fizer, não é isso? Meu saldo bancário é menos de 300 mil reais. Mas ainda não resolveu isso. Se endividar em moeda fraca. Tem chance de eu perder controle de minhas contas bancárias? Tommy, pode ficar pra você. Você quer minha conta bancária, eu dou a você. Você quer assumir a pica? Menos de 300 mil reais. Eu dou a você, você quer? É. Mas como que você faz? Você recebe seu salado em que conta, então? Recebo nessa, eu continuo pagando, tenho consignado, não é isso? Tenho dívidas que eu tô pagando a prestação. Ah, você tá pagando a prestação. Não, tem devedor solvente e devedor insolvente, não é isso? Eu honro minhas obrigações, mas eu sou devedor. Se você quiser me emprestar dinheiro, inclusive, eu tô aberto aí. Pede lá pro Facuri, lá mais tarde. Rapaz, logo, logo vão aparecer mecanismos... É que você sempre diga pro pessoal reclamando. Vão aparecer mecanismos, inclusive de DeFi, que vão propiciar as pessoas a ter reais sintéticos, reais que o governo não tem controle. Como já existem dólares sintéticos, dólares que o governo americano não tem como tocar e que não financiam o governo americano. E que estão colateralizados em ativo real. Em ativo real. E Bitcoin, que você tá vendo o endereço lá no Smart Contract. Na hora que isso acontecer, bicho, acabou. Vai ter gente remunerando e sendo remunerado, melhor que banco, sem dar um real ao governo. Isso é iminente. Já existe em dólar. Na hora que começar a ter aplicativozinho aí, que o cara tira 120, 130% do CDI, você não gostaria de se endividar a 120% do CDI? Eu adoraria. Porra, muito. Em real, alavancado em ouro, uma coisa intermediária de um terço ouro, um terço Bitcoin, um terço título de dólar e tibio. Você vê algum cenário que o ouro, dólar e o Bitcoin percam mais de 50% em real? Não, de jeito nenhum. Você vai enriquecer duplamente. Você vai enriquecer porque o seu ativo que você tá lá short vai cair. E você vai enriquecer porque o seu ativo que tá longo vai subir, não é isso? É. Você vai lucrar com a destruição do real. É isso. Todos os bilionários do mundo, todos os bilionários. Só tem um bilionário que eu não posso provar, que ele ficou bilionário se endividando. Mas a Amazon, todos eles, até no Brasil, aquela amiga de Dilma lá, todo mundo aqui fica rico se endividando. Mas se endividando é um juro irrelevante, né? Isso com o amigo do rei, né? É. Você conseguiu o dinheiro do BNDES, do mundo do Nordeste? Você conseguiu? Pois é. É assim que se enriquece. Você já viu o bilionário comprar avião à vista? Comprar carro à vista? Comprar apartamento à vista? É tudo numa dívida, porque são dívidas baratas, né? Pra alavancar no negócio dele, né? Não só investimento aumenta a sua riqueza, VPL positivo, mas também dívida abaixo do retorno que você tem na implicação no investimento, não é isso? Tem algum bilionário que chegou no bilhão sem ser amigo do rei? Satoshi Nakamoto. Não, é no Brasil. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto is everywhere. Só se for herdeiro, porque os pais dele dependeram do rei. Pra você manter nível de bilhão no Legacy, você tem que ir. Se você for um bilionário e os caras acusarem você de fake news, levarem você pra CPI, você vai pedir desculpa, Vada Testa? Pois é, se você tiver seu dinheiro em Bitcoin, você vai dar risada. Eu vou ser soldado bizarro. O cara vai estar com o dedo em sua cara, você vai dar uma risada, né? Você pode me matar, mas me roubar não vai, não é isso? Oitão, o que você acha do esquema que o Valandro vende lá? O Valandro criou com becas do Bitcoinheiros um padrão que chama 1248, que é genial. Uma das coisas que ele vende, inclusive, que eu recomendo altamente, é um adesivo de R$10, que vem em R$4. Você bota o adesivo em cima de qualquer cartão velho, cartão de plano, cartão de banco, você fura com prego ou até com agulha quente e você anda no bolso com cartão perfurado que o vagabundo não souber o gabarito, não chega nas suas palavras e não souber... Mesmo que ele saiba o gabarito sem a PS3 e não toca no seu dinheiro. Eu acho genial. O padrão 1248 do Valandro é genial. Agora, há um negócio de metal, porra, faz barulho e tal. Você pode usar a invenção dele sem precisar de uma chapa de ferro. Uma chapa de ferro aguenta tiros, aguenta incêndio, mas se você tiver três chapas de plástico em três lugares diferentes, é tão seguro quanto e você passa no aeroporto sem chamar atenção, não é isso? Um cartão de crédito, um cartão de plano velho com furinhos, além de todas as suas palavras. E se você adicionar uma passphrase, não tem problema nenhum vagabundo roubar aquilo, porque sem a passphrase forte não tem chance de roubar, não é isso? É criptografia. É genial. Inclusive, é um cara extremamente religioso, decente. Rapaz, o Valandro é um cara exemplo, velho. É um cara que eu já falei várias vezes, garanhão, família numerosa. Eu acho que esse cara devia cair fora do Brasil, esse cara tá fudido se ele continuar aqui, viu? Mas mora no interior do Rio Grande do Sul, não é isso? Ele mora em um enclave lá de gente decente. Ele disse que não é... Teve uma vez que eu fiz uma viagem com o Valandro de carro. Veio os três baianos lá contando as coisas de brega, de travesti, de aidético, não sei o que lá. Olha os papos. Foi o que é super saudável. Rapaz, o Valandro disse que até hoje tem pesadelo dessa viagem. Os pesadelos dele, que ele achava que o inferno era após a morte, mas agora ele acha que é a Bahia, não é isso? Qual é o nome? Que é Candês. O inferno é a Bahia? Ele acha que é Candês, que é com o maior nome, o Bado Dourado, que ele acha que é o inferno, não é isso? Mas era só história pesada nesse encontro aí? Rapaz, os caras são gols, velho. Os caras que viajou com a gente foi tudo história de gol, de travesti, de aids, de coisa, cadeia, não é isso? Cadeia? Ó, o pessoal tava falando aqui, eu quero te dar os parabéns. Muito obrigado, pelo quê? No dia que você foi lá no Vilela, que você chegou pra ele e falou, Vilela, não sei o quê, mas mulher que mulher ama o quê, não sei o quê, e é isso, não? E ele, não, não pode falar assim, Renato. Não, pô. Que mulher ama o homem? Eu não quero que a minha esposa me ame, não. Eu quero que ela me obedeça e me honra. Não, pra mim é indiferente se ela me ama ou não. Pra mim não faz diferença se ela me ama ou não. Você prefere que ela te honre e te obedeça, ou que ela te ame e te desobedeça? Não é isso? Acho que todo mundo vai querer que honre e obedeça. O Maquiavel disse que o ideal é o que tem os dois, amor e temor, não é isso? O ideal é os dois. Mas entre amor e temor, melhor que tema, porque você trai a quem você ama, mas você não trai a quem você teme. Eu não quero que ela me tema, eu quero que ela tema a Deus, e por isso não me traia, me honra e me obedeça, não é isso? Se a mulher não temer a Deus, se a sua esposa não reconhecer que não existe divórcio, ela não é a sua esposa. Ela é sua amiga do sexo, sua roommate. Pra um casamento ser real, as duas pessoas têm que conhecer o que tá escrito, pelo menos no primeiro livro da Bíblia, não é isso? Se não, o casamento não existe. Ela é sua amiga do sexo, ela não é sua esposa, não é isso? Deus uniu os dois em uma só carne. Não, sim. O divórcio é uma superstição. Não existe divórcio. E o engraçado foi justamente falar assim, não, pera aí, vou perguntar pra minha esposa se ela me ama, pô. Eu quero que ela me ame. Essa foi a parte engraçada da história. O amor romântico, ele ficou muito em choque. Isso nem é a base do casamento. O casamento natural que Deus instituiu no Éden, ele não tem como pré-requisito o amor. O amor é uma finalidade ideal. Mas a base é a fidelidade e a abertura à vida. Então é justamente a honra da fidelidade. Se um dia você tiver um filho que você precise disciplinar, que você diga, olha, seus amiguinhos vão, mas você não vai. E ele vai dizer, eu te odeio, você é o pior pai do mundo. Você vai chorar por causa disso? É, alguns pais aí vão chorar, eu não. Você vai abraçar a criança e dizer, meu filho, eu não preciso que você me ame. Eu preciso que você me honra e me obedeça. E você vai me obedecer por bem ou por mal, não é isso? Papai, continua amando você incondicionalmente. Não preciso do seu amor. Eu só preciso do meu amor de Deus. Acabou, meu irmão. Isso é amor de verdade. Se você amar mais seu pai, seu filho, que a mim, você não é digno de mim, não é isso? É o que tá na Bíblia. É o que tá na Bíblia. E é o que São Bernardo de Claraval fala também sobre o amor no casamento. Você não tem que querer que a sua mulher te ame, você tem que amar ela, e por isso mesmo você vai querer que ela te obedeça nas ordens justas e te honra. Pro bem dela, seu... Porque é assim que ela se santifica.